Aí ó, agora o vizinho indóida, agora o vizinho indóida, a vizinho indóida, vai todo mundo preso, o vizinho vai matar nós, filho. Aí rapaziada, chega? A tiazinha ali com 100 anos, ele acelerando no ouvido da tiazinha. Chegou a visita diretamente de São Paulo? Você não gosta de Honda não? Você quer derrubar a minha moto, né? A tiazinha rejuvenesceu 25 anos, e aí caramba? A tiazinha, como é que é? Tá magrão, né caralho? 20 quilos, motoca. Peraí, 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 deixa eu mostrar aqui. Rapaz. Dite. Mas e as bobas? Não tá tendo. Só a alimentação? Só a dietinha, hein? Ah não, eu vou mandar um GH aí, foda-se. Não, bota, não dá exemplo ruim, a molecada porra, viado. Tá de boa, não? Caralho, e aí, Mike. E aí, Mike Zé, eu pego de roinetão aí, mano. Como que foi a viagem, doido? Bah, mano, rolei aí, ó, matei mosquito, hein, viado. Os caras me logam preso na cidade aqui, ó. Ficou tudo no peito, né? Ficou tudo no peito e na viseira os mosquitos. Vem no grau, vem aqui lá, certeza. E aí, demos um grauzinho hoje, fomos na rua do grau, chegamos lá que a gente foi embora, o Renato chegou lá, aí ele mandou um vídeo. Tô aqui, cadê você, viado? E aí, o cara, acabei de sair com o lançar. Rapaziada, acabou de chegar aqui, vem direto de São Paulo, mano. Dona Zemotoca. E os meninos aqui, é daqui também, mano. E vamos ver o que a gente vai aprontar aqui, vamos dar um acelero, sei lá. Começamos pra ele chegar aqui. Vai cuidar, isso aí é o lançamento, né, foguete da NASA. Mano, esse aqui, esse aqui, esse aqui é de ré dessa moto aqui. De ré, de ré. Não dá ligado, não dá ligado, quer dizer? Adivinha por quê? Não dá ligado, chega, chega, chega. Cadu, não, promete, tchau? O Mike, parabéns, hein, pai. Ah, é? Bravo, bicho. Mano, que... Não, eu não vou nem entrar. Ele aqui, não toca no barulho, ele tá polidinho. Ele aqui falou que não gostou do banco. Eu não comprei desse aqui, só por causa do banco. Só por causa do banco. Só por causa do banco. Não tem problema, não tem problema. Tá puxando para a água, bolano? Tá porra, mano. Foi bem de bom, obrigado, né? Tinha há poucas criações de gasolina aí, já. Mano, não sei. Não sei, mas... Não consigo não, não tanto não. Mano, quero levar isso pra dar uma volta, só pra ver a cara. Quantos por hora que dá esse aí, mate? Já acelerou? Mas eu quero com você dirigir. Ah, deve estar uns 300 e pouco, né? Deve dar. Você acha que ele não deu, não? Não, pior que não. Aqui tem espaço pra acelerar. Aqui tem espaço pra acelerar. Tá, mas tem que ir no autódromo pra pegar essa velocidade aí. Você é bravo, pai. Não vem mais pouco, né? Tem reta no autódromo, professor? Ah, acho que não, né? Só Interlagos. Já pôs no autódromo que tem coragem, não tem coragem. Já deu um rolêzinho, mas sem fritar mesmo, sabe? Tem dó. Tem dó. É que, mano, quando que é só pneu, roda... Ficou bonito o casal dourado. Eu, no meu vídeo, não tinha gostado. Mano, preto tava muito morto. Pessoalmente, eu gostei. Preto tava muito apagado. Ficou diferente, né? Ficou diferente. Não tinha falado pra galera aqui, ó. Preto... Não, eu gostei, eu gostei. Preto é um bagulho que fica escondido, tá ligado? Eu achei que ficou legal. Eu achei que combinou. Mas o carro é muito chique, né, Mike? Também não tem como dar errado, né? Não, é. Mas preto apaga, nego. Preto some a roda, tá ligado? E o do dia-a-dia? Esse aqui? Não, é o do dia-a-dia, papapê. Esse aqui é viatura. Esse aqui é viatura. É um bagulho lacrado, viatura civil, mano. Ali não é nada. Ali não é assim. Tem que ser, né, mano? Tá ligado, né? Tem que ser. Dá mais noz, né? Pô, precisa fazer um churrasquinho? Será que vira ou não? Vai preso agora aí. Não, churrasco é uma pessoa. Ah, então não. Então beleza. Então vamos assar essa carne aí. Tem um gato aí, não? Vai passar o gato. Chega aí, chega aí. Os caras não conhecem a minha casa, mano. Os caras não conhecem a minha casa. Ixi, já tem gente aí. Tá os lois ali, ó. Caralho, os caras... Eita, pô! É um palácio, caralho. Ah, mano. Mais ou menos. Outra casa agora é a maior zona. Caralho. A garagem virou aqui, ó. Eu gostei dessa aqui já, ó. Eu já gostei dessa aqui. Essa é lançamento. Dá pra pular na piscina com ela? Hã? Dá pra pular na piscina com ela? Dá, dá, né? Dá, dá, né? Mas... Os piscina na minha é igualzinho. O quê? Igualzinho. Troca aí, mano. Ah, então tem que emplacar o trem, mano. Já passou, acredita? Caralho. Você já gravou essa moto? Já. Eu não vi esse vídeo. Você já viu ela de perto, mano? A nova? Já. Só na bomba. É, mas é o original que eu gosto. Ah, não. Eu gosto de barulho. Ah, eu gosto assim, ó. É mais forte que a outra, sabia, né? Eu gosto assim. É mais forte que a outra. Tem 15 cavaleta a mais. 15 cavaleta a mais que a outra. E os graus? Ah, tô meio fraco, hein? Tá mais com essa aqui, né? Tudo humano igual a ele, mano. Ele empina bem, tá ligado? Não tem que ir. Aí eu, mano. É muito forte, mano. Dá medo, tá ligado? Eu acho que ele aposentou? Não, não, não. É xodó, né? Não vende, né? Aqui não vende, né? Tá ligado, tá ligado também? Eita, porra. Aí já leva a dar uma moeda tudo agora. Mano, tem que esquentar os motores. Tô meio parado. Já liga essa também. Aqui é barulho. Mas vamos vir aqui dentro do YouTube e vai seמש lá. Mas não vem vindo. breakingajote? Foi pro vizinho doido, mano. Tá ligado? Queria daqui a pouco você é um careca ali, mano. Será que o berra mais plastica em MT? Acho que o berra, né? Mano... Até Verra mais, né, Motocan版? É 1000, né? No caso, faltam... Berra. Berra... XJ acho que não tem pra ninguém Com a caneta não É o seu carro que você largou, cara Seu carro, louco Nossa Guadalhando aqui Caramba, é que o carro tá ligado Calma, 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 você tá mais louco Pelo aquela vez que o Clé de São Paulo Babe em my word, mano Esqueci o carro, ligado Pronto Tô pensando que a gente ia largar de propósito Não, esposa O cachorro não tá aí, mano Se não vocês iam conhecer o Jack E aqui, fi, aqui é o lazer de diversão Vocês escorregam daí? Mano, no verão, né Põe as mina pra escorregar, né Agora tá frio, mano, não tá dando não E tem até uma caminha elástica, se quiser dar um pulinho Não Essa cama elástica aí é pra adulto mesmo? É, nossa É nada, fiado Deixa eu testar esse baguinho aí que eu sou Tem que tirar o tênis, fi Aí, ó Boa felicidade Vai motor, vai motor Vai motor, vai motor Vai motor, vamos ver se vire então Não, motor, dá ruim dia Vai quebrar aí as costelas, hein Eita, mano, eu quero ver o mal Vai motor Vai Manda mandando Ô, dá hora, velho Vai lá, vai lá Galera, rapaziada chegou aí, mano Eles vai passar uns dias aqui em Londrina Vamos ver como é que vai afrontando, tá ligado? Tô mostrando aqui a casa O que tá achando aí do bar da casa? Cê não vê que chegou a vir aqui, né? Tô achando empolgante Empolgante? É, é, é É isso Pode é tirar o tênis, mano Pode é tirar o tênis Mano, se daqui ele vai quebrar Tira o tênis, mano Vai quebrar? Vai quebrar? Se você não quebrou com o motoque, pode aprovar Vai, sai fora, tira o tênis Vai, vai Vai, vai Vai, vai Uuuu Você vai morrer Uuuu 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 Morreu Hum Vai, vai Vai da merda, hein, mano Olha aí, rapaziada, ó Olha aí a felicidade, ó Aí é bom, hein? Pode viajar quantas horas de moto? Quantas horas na moto, ô dono? Várias Eu puli Quantas horas na moto? Mano, foi quantas horas de viagem? Um a sete? Seis horas depois Pular na caminha elástico Terminar de cansar mesmo, né? Sim, claro Nossa senhora O motoque tá mexendo com a estrutura da caminha elástica Olha aí, cara Você quebrou Vai cair, mano Ô louco, bicho Sai daí Sai, sai Ô, vai abravar mesmo essa aqui, ó Eita 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 corridors O cara é cupim de ferro, hein? Corrente, cara! Corrente de ferro, corrente de ferro, corrente de ferro! Não vem, não! Ai, mano, acontece, relaxa! Ela solta, né? Mano, deve ter soltado ali, solta, solta. Só tô ali no pião igual a todeix. Não, tem que fazer assim, ó. Tem que fazer no modo certo. Foi fazer ali um test drive aqui, já soltou a corrente. Vocês viram que solta direto, né? Não, mas é o que acontece. É o peso, né? Mano, rapaziada, curtiu aqui a casa. E agora, mano, vai dar um rolê aqui de moto, tá ligado? Ó, o Dunas vai com a roneteira dele. Vamos dar uma ligada, dá uma ligadinha aí, Rony, o Dunas, pra não ouvir o ronco da roneteira. Boa! Vou ver 07 agora. Mano, se for questão de barulho, eu vou sair. Eu vou te xixota no rolê, viu? Rapaz! O vizinho vai aparecer aqui bravo. Hum, vai. Às vezes você já não tá aqui atrás do portão, né? Acho que não, mano. Capaz mesmo! Ah, capaz? Você que pensa. Não quebra a pasta semana aqui, meu amigo. Vai ter balança. Balança, mano. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um rolê aqui, mano, junto com os caras de moto, pro Dunas conhecer melhor Londrina. O Motoka já conhece aqui bem, já veio aqui várias vezes. O Dunas é a primeira vez dele em Londrina, tá conhecendo tudo aqui agora. Então, vamos dar um rolê aí. Fica ligado no canal que, mano, vou postar esse vídeo andando de moto separado, tá ligado? Cara, ele também vai postar eles vindo aqui pra cá. Vai ser bem legal. Dá uma assistida aí. Vamos lá, né, mano? Causar. Chegou visita aqui em casa. Vamos fazer um barulho. Vamos se divertir, não é mesmo? Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui!